Música Ai, esse lanche tá muito bom, cara Cachorro-quente é muito bom, cara Eu nunca tinha visto, você comprou uma torrada, ai meu Deus, então tá, esses dois cachorros que ele vai ser meu E esse refrigerante tá muito refrescante Me dá um absurdo tal café Ah, você conseguiu pegar o café, vovô? Ah, eu peguei mais um, né, mas tá muito caro Mas também aqui é luchonete, né, vovô, quase ninguém fez café, né E tá de madrugada, né, café é bem complicado Ah, eu entendo, você vai comer o cachorro-quente 2, você vai comer É, porque eu quero ir comprar uma torrada ali Ah, então eu quero ir, eu quero ir comer a torrada e você, os dois, 2? Ah, eu tô com fome, vovô Ai, velho, então eu pego o meu pra você Não, eu não quero comer É que eu preciso emagrecer, então eu pego o meu pra você Emagrecer? Ah, mas eu pego o meu pra você, eu insisto Deixa os dois pro Pedro Tá, muito obrigado Tá, ó Gente, eu já volto, hein Já volto? Só um minutinho, eu vou pegar ali a lata velha Ah, peraí, 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 peraí Lata velha? Aham, ela tá aqui do lado Peraí, você deixou ela aqui do lado? Ah, então eu vou com você, então Não, fica aí, Pedro Ah, tudo bem, então Tá, qualquer coisa você chama a gente E eu vou mostrar pra vocês Ela tá com vários armamentos Depois eu mostro pra vocês Enfim, eu já volto Tudo bem, tá Então, peraí, vai, vai, vai Eu quero ver Vai saber se eu vendo com o Mercado Negro Vai saber, né Não sei Mas e aí, como tá aí? Ah, o cachorro quente tá bom demais Ah, você comprou refrigerante também? Ah, claro, hoje Ainda bem que eu não comprei café, né É verdade, eu preciso comprar um depois E aí? Ah, mas eu tô cansado Não sei você, cara Eu tô vendo a noite o dia inteiro É, então A noite o dia inteiro? Não, a noite toda, né Não, a noite toda Falei errado É, você tá com sono também Percebi Ah, e por que que o vovô veio logo chamar a gente Agora de noite, cara Sério mesmo Nossa, verdade E pior, tem que buscar aquele Quantos alimentos faltam? Falta três ainda Mas não sei se a gente vai conseguir tudo hoje Ah, eu vou falar mais difícil Deus me lhe O quê? Oi Oi, Pedro Ah, oi Garoto Oi, oi Ah, oi Tudo bem? É, tudo Eu sou o seu grande fã Me dá um autógrafo, por favor Ah, tá Tá, tudo bem Ah, esqueci disso Agora É, Pedro Calma, calma Deixa eu assinar aqui Ah, Pedro Tênison Pedro Tênison Aqui Boa Ah, Pedro Colocar aqui Aqui Toma Assinei Obrigado Pedro O quê? Eu posso pedir mais uma coisa, por favor? Pode Bom, você podia virar aquele alien, dinossauro gigante Dinossauro gigante? Ah Aquele grandão Ah, ele tá falando do meu moçada Ah, eu acho que não tem ninguém mesmo Não acho que ninguém vai suportar Tudo bem Tá, vem aqui, garoto Me siga Ah, tá Bota o desenho Beleza Então tá, hein Presta atenção Eu só vou virar uma vez, hein Enossauro Uou E aí, garoto O que achou? Que legal Esse aqui é o Enossauro Esse é o nome dele Ele é muito grande Sim, ele é bem gigantão mesmo E pode ficar maior ainda Ele é muito forte Sim, sim Que legal Ficou incrível, né Agora, peraí Uou Tá, tá feliz? Obrigado, obrigado, Pedro Então tá Agora eu tenho que ir pra casa É verdade, né Tá tarde, hein Toma cuidado Tchau Tchau, tchau Ai, caraca Como assim? Não tô acostumado ainda com esse negócio Como assim? Não, é um fã, Kevin Ele só tava... Não, Nath Se foi, não Tô falando do velhote Como assim o velhote, não O vovô foi lá Acabei de receber uma mensagem agora Falando que ele tá em perigo Em perigo? Como assim? Tô falando que ele tá em perigo Tô falando que ele tá por perto Eles... É só um sinal de perigo? É, sim Ai, cara Pera, pera Acabei, acabei Vai logo, faz comércio Depois de ter pão pra mais Vambora Ai, calma Não posso deixar isso aqui Vamos, vamos, vamos Onde tá o vovô? Amor de fome Tá por aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Peraí, peraí Não vai ter um rápido assim Se tiver mais daqueles... Vai ser seu velhote E se for um alien A gente não pode ficar assim A gente vai ser capturado de novo A gente não sabe quais são os poderes dele Deve ser seu velhote mesmo Vai que é o macaco-aranha O macaco-aranha é supremo E, sei lá Prende a gente na terra Pode ser venha ser um dos três aliens lá Então, mas tem que tomar cuidado Por isso mesmo Tá, é pra onde? É pra aqui? É aquela saúra aí Me devolvam Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo Vovô? Me devolvam Vovô? A gente tá aqui A gente recebeu seu sinal de ajuda Pedro O que aconteceu? Eles pegaram o meu distintivo de encanador Eu tô vendo Foi aquele grandão lá atrás Vovô, você é a força deles São os cavalheiros sagrados Cavalheiros eternos, na verdade Eu não sei Eu pensei que a gente tinha resolvido com eles Há um tempo atrás Você lembra? Foi eu, você e o Edu Naquele castelo Ah, mas eu pensei que já acabou Ah, e a gente vai ter que resolver com ele agora Segura aí São os cavalheiros eternos A gente tinha resolvido Eu achei que a gente tinha resolvido Mas parece que eles voltaram Tudo bem Fica atrás de mim, gente Eu resolvo isso, beleza? Tá na hora de virar, oi! RAD Se liga que o RAD chegou na parada Ah, vovôzinho Fiquem aí atrás Kevin Não me atrapalha Ah, vovô, eu sou incrível mesmo Tá, vou lá Toma, o RAD vai acabar com vocês Ai, são muitos Caraca RAD não se importaria se vocês me ajudassem Ah, RAD Toma Ai, RAD Vai acabar com vocês Lotas velhas Ah, calma Ah, vovô Eu acho melhor você mirar um pouco melhor, hein? Ah, isso nem Que te faz tosse Ah, ai, caraca É, RAD é incrível RAD tem uma defesa fenomenal Ah, ah Sai daqui, cavaleiros sagrados Eternos Ah, e o que aconteceu? Por que que esses caras ainda estão vivos? Ah, sei lá Tudo bem RAD vai acabar com eles todos Ele é incrível Vai, gatinho Derrota tudo aí, vai Ah, sai daqui Ah, é melhor você ficar quieto aí, ô transmorfo Ah, sai daqui Ah, boa Acabei com todos eles Ah, toma 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 Ah, RAD é incrível Ah, vovô Você quer que eu pegue aquele negócio lá verde pra você? É, exatamente Ah, ainda bem que Ainda bem que o RAD está aqui Senão vocês não iam conseguir Ei, grandão Você mesmo Vem aqui Ah, vamos resolver isso agora Ah, velhote Faça uma aula de mira aí, por favor Ah, sai daqui Ah, boa Ah, vovô Ah, peguei isso aí Peguei o seu negocinho aqui de volta Esse... Ah, sei lá o nome Ah, sei lá Toma aqui Ah, e melhor você não perder de novo, hein Parece que está com a cabeça em outro lugar, velhote Tá bem, tá bem Uou Ah, resolvi tudo, galera E aí, vocês estão bem? Cara, você virou aquele ursinho lá Que ursinho? Para de falar isso do RAD Ah, eu fiz aquilo de novo, né? O que foi? O RAD é meio complicado, vovô Ele é... tem uma personalidade um pouco diferente Eu não sei se você percebeu Eu percebi, eu percebi Ele é muito chato Ele gosta de falar na terceira pessoa E sempre se vangloria bastante, né? Ah, é uma coisa do RAD Eu não sei Ele sempre foi assim Não sei porquê, mas... É... sempre foi assim Tudo bem? Vocês estão bem? Vovô, você está bem? Eles fizeram alguma coisa com você? Não, não Eles não fizeram nada comigo Eles me enrolaram ali Até consegui escapar Eu estava no meio deles Ainda bem que você usou o sinal do distintivo Antes que eles pegassem Aham Tá, mas espera aí Calma São os Cavaleiros Eternos Qual o objetivo deles com o distintivo? É, eu não me dei Eles sugiram do nada A gente acabou com ele no passado Eles... a gente destruiu o castelo deles Eu usei o Eco Eco E acabei com eles todos Estranho Tá Mas aí, cadê a lata véia? Calma, Kevin A gente precisa resolver essas coisas Eu acho que ele estava no caminho De ir pra lá Mas eu quero ver Eu quero saber Eu estava indo pra lá É, eles encargaram logo agora Eu acho que eles estavam seguindo a gente Mas espera Pensando bem Um distintivo de encanador Tem acesso à base dos encanadores Será que eles querem roubar Alguma tecnologia de lá? Só apenas... Acabou É, é pra vender, né? Apenas com distintivo A gente consegue entrar lá Então, às vezes eles queriam Ou... E aquela base do encanador Que a gente entrou no passado? Aquela base foi abandonada Lembra? Aquela base que a gente usou lá no meio da montanha É abandonada Aham Mas espera aí Eu acabei... Espera aí Me lembrando agora Quando criança Eu já entrei numa base dos encanadores E era uma base Bem grande A gente pode tentar abandonar Ô Pedro Sim Ah, você não tava mais com a gente Você foi pro espaço Mas... É meio que eu entrei com um amigo meu O... Eu não sei se você conhece É um amigo Agente N Agente Nicholas Alguma coisinha Ele veio comigo Mas o nome dele era... Eu acho que era Rock Sei lá o nome dele Mas tudo bem Ele me ajudou a entrar lá Eu acho que foi isso Faz muito tempo Eu tinha um primeiro Omnitrix ainda Não sei se você lembra Eu era criança Nossa Sim, eu lembro Tudo bem Tá, mas ó Agora temos outras coisas pra resolver O que os Cavaleiros Eternos querem com o distintivo e... Será que descobriram sobre aqueles aliens? Não faz sentido Por que que eles queriam ele? Eu não sei Ah, sei lá Pra brigar E a gente também... Aqueles caras estão mexendo igual de vida e coisa Sim E também precisam descobrir O que o Gregor quer com os outros cinco aliens, né? Faltam mais três Exatamente Então tá Não pode esquecer disso Ai, cadê meu cachorro quente? Ai, não, Kevin Você não acredita que você jogou fora É... É... Ninguém fora Ai, meu Deus Tudo bem Ai, minha barriga Ah... Eu perdi meu café Eu preciso pegar outro Tá, vamos fazer o seguinte então Vovô, vai lá pegar a lota velha Kevin, vamos voltar pro carro E a gente acompanha o vovô O vovô, você tem a próxima localização, né? Tenho, tenho, tenho O vovô, peraí Eu queria falar uma coisa antes Eu acho melhor a gente parar pra descansar um pouco Não, eu acho que tá muito tarde Ah, tá Tá, tudo bem então Então tá Vamos fazer o seguinte Já que essa localização tá um pouco parada A gente para pra descansar em algum hotel Porque nós estamos longe da minha casa E descansar um pouco Senão a gente vai acabar desmanhando de sono É, eu também acho uma boa ideia Tá, tudo bem Vamos lá, Kevin Vamos lá Ai, caraca Tá, o vovô já foi lá Ah, foi Deu tudo certo Peraí Parando pra pensar agora Por que que você não me ajudou? Porque você é aquele gatinho Eu não queria intrometer Ai, cara Eu já falei Eu não queria aquele gato Eu não gosto muito disso O Ratch é desse jeito Não sou eu Vamos logo Tá, a escola que ainda tá aqui Vambora, vambora, vambora Você dirige, né? Ah, na verdade Deixa eu dirigir hoje? Ah Não vou Tudo bem, é meu carro Ai Eu juro Que eu bato você Saudade, Chip Ele deixava eu dirigir o carro dele Mas tudo bem Vai lá Ah, o Chip é o Chip Ah Tchau 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 Tchau